Vou analisar convosco os aspectos econômico, social e político de Santo Bem e Príncipe de uma forma muito sintética, muito rápida. Dizer que no campo político vou falar sobre as eleições, no campo econômico também vamos falar e no campo social. São três pontos. Muito rapidamente dizer que no campo político são as eleições que nós vamos ter agora em Santo Bem e Príncipe. São as eleições em que participarão 11 partidos, tudo o que todos nós sabemos, dos quais dois posicionam-se como potenciais vencedores destas eleições. Tudo isto porque os outros nove não souberam se juntar num projeto único, num projeto patriótico. Poderia ser muito interessante ver Santo Bem e Príncipe ter dois partidos tradicionais e um conjunto de partidos, nove nesse caso, num gesto patriótico. Não aconteceu. Não aconteceu. Todos os países têm direito a terem um governo e é o que vamos ter. Infelizmente, noto que os partidos nenhum, até agora, nos apresentou uma ideia do país. Que país querem deixar no pós os quatro anos ou que país visualizam para os próximos 15 ou 20 anos. Ao que eu chamaria de terem uma visão do país. Era muito interessante. É uma oportunidade que nós perdemos. Mais quatro anos. Nessas eleições, por falta de um programa dos partidos, vamos estar aqui, durante a campanha, a discutir pessoas. A discutir pessoas, a discutir sugestões que não são execuíveis. Cada país, cada partido tem feito promessas não execuíveis. Nós sabemos que não vão conseguir concretizar. Até porque são promessas bastante soltas. Sem um plano estratégico, sem um pensamento estratégico. E continuamos nisto há mais de 30 anos das eleições. Me refiro do pós das eleições que nós temos vindo a realizar ao longo desses tempos. Desde a queda do muro do Berlim. Vou deixar aqui, salto já, para o grupo que é o grupo da diáspora. Onde penso que os partidos, por não terem um programa para o país, nisto também caem os próprios seus candidatos na diáspora, que cada um vai dizendo que pode fazer ou que vai fazer, concentrando-os mais nos problemas de doentes, dizendo-os que vão resolver doentes, esquecendo que os próprios candidatos são candidatos do país, não são candidatos da diáspora, são candidatos do país, vão estar no país para apresentar ideias para o país. Mas, como nenhum até agora apresentou, trago uma sugestão, uma vez que falam dos doentes. Uma ideia que os vossos partidos poderiam apresentar aqui é como solucionar o problema dos doentes. Ou como minimizar os problemas dos doentes em Portugal. Acho que fazia aqui sentido o país, Santo Meio e Príncipe, disponibilizar um serviço de apoio e assistência aos doentes cá em Portugal. Não é difícil, basta um diálogo com a sociedade civil santumense organizada e não, basta um diálogo com os poderes locais portugueses, ou também mesmo extensivo também, a Santa Casa da Misericórdia, ou a Segurança Social. O que é que é preciso neste serviço? É preciso o assistente social? É preciso enfermeiros? É preciso psicólogos? E outros também. Mas, nós vamos encontrar aqui em Portugal, no caso de Portugal, vamos encontrar em Portugal dezenas de enfermeiros santumenses reformados, ou mesmo que poderiam estar no ativo, mas que não estão a desempenhar estas funções. Tínhamos que encontrar um quadro de remuneração e não seria difícil nós termos um serviço. Serviço esse que iria encarigar-se de acompanhar os doentes, quer para as consultas, quer para o primeiro atendimento, ou seja, um ponto primeiro de contato com Portugal. Portugal, no que toca à saúde. Acho que isto seria vantajoso, já que a nossa linguagem local é de difícil entendimento dos profissionais portugueses e os nossos têm até dificuldade numa primeira hora de comunicação. Este é um desafio que deixávamos aqui, verem com os vossos partidos de que maneira conseguirão, ou seja, nos seus programas, ainda tenham tempo de incluir uma ideia de solução para os problemas doentes. Não basta os 40 euros, é preciso o apoio social. Vamos dizer que nós temos na Embaixada os serviços sociais, não, os serviços sociais da Embaixada não têm capacidade de respostas face aos problemas. Só por isso é que nós temos doentes com dificuldade de irem aos hospitais, só por isso que nós temos doentes com dificuldade até de terem os serviços mínimos. Há associações que podem ajudar nisto. eu próprio estarei aqui disponível, se vocês assim entenderem, ajudar-vos na definição ou na estruturação de um plano de acordo com este modelo. Reparem, eu trouxe aqui a ideia, as ideias são imitáveis, sim, mas os modelos, quem tem um modelo para suportar a ideia é quem pode ajudar. Eu posso vos ajudar nesta matéria e com isto contribuímos todos para a melhoria das condições de vida dos doentes de Santo Mense em Portugal. Segundo aspecto. Segundo aspecto é o plano econômico. No plano econômico, dizer-vos que nós podemos fazer um pouco mais. Há duas semanas falei-vos da questão das cotas, falei-vos da cota que nós temos do pescado, do pescado ou do atum que nós não aproveitamos. Desta vez vou-vos falar da cota do dióxido de carbono. A cota do dióxido de carbono, todos os países têm por direito, já que uns poluem mais do que os outros. Nós temos esta cota, nós quase que não poluímos já dada a nossa dimensão populacional e também pela inexistência de fábricas. São as fábricas que mais poluem, são os veículos, meios que nós não temos logo. Nós estamos em vantagem em relação a muitos países. Só nos falta é explorar os recursos que nós temos. Repito, nós não poluímos as cotas as cotas de quem não polui pode ser vendida. Não sei se a nossa está vendida ou não, mas se estiver vendida alguém que explique para onde vai este dinheiro. Se não estiver vendida é uma questão de nós explorarmos esta cota e sempre serão aqui algumas receitas para o nosso país que bem precisa. vou para um terceiro aspecto. Um terceiro aspecto que é muito curioso é a questão da juventude. Como todos sabem, a juventude em qualquer país hoje constitui o recurso mais valioso. África o tem e nós também temos este privilégio. Agora, precisamos sim é trabalhar este recurso. É o diamante que nós temos neste instante em Santo Tomé e Príncipe. O que é trabalhar este recurso? Trabalhar é sermos capazes de os dar as ferramentas que os venham a permitir a contribuírem para o universo ou a contribuírem para o nosso país. Nós não fazemos, nós não procuramos reter os jovens no nosso país, nós não procuramos em Santo Tomé e Príncipe reter os talentos que estão no país e muito menos ainda captar os talentos que nós temos no estrangeiro. Acho que nosso país ganharia imenso se neste momento em vez de nós sentirmos-nos orgulhosos em mandar para os estrangeiros centenas de jovens nós se definirmos em Santo Tomé e Príncipe uma política de retenção dos jovens uma política de emprego e formação que venha potenciar a retenção dos jovens do nosso país o nosso futuro enquanto uma nação independente estará mais assegurado do que os mandar para os estrangeiros sem qualquer plano estratégico. Precisamos de quê? Nós precisamos primeiro de ter uma ideia do país que nós queremos face ao ponto em que nós estamos hoje face ao que o mundo hoje possibilita as oportunidades que o mundo possibilita hoje a todos as tecnologias de informação estão disponíveis a qualquer um qualquer um pode em Santo Meio Príncipe ser dono do seu futuro ser dono do seu negócio produzido para fora eu falo em termos tecnológicos as ferramentas estão disponíveis nós precisamos dar estas ferramentas a estes jovens nós precisamos em Santo Meio e Príncipe encontrar forma de levar a Santo Meio e Príncipe as tecnologias de informação aos jovens nós precisamos formas de encontrar formas de encontrar para levarmos aos jovens em Santo Meio e Príncipe os conceitos e a robótica em Santo Meio e Príncipe precisamos que os jovens de Santo Meio e Príncipe comecem a estudar a inteligência artificial os jovens de Santo Meio e Príncipe nós precisamos que os jovens comecem a entender das indústrias criativas é isto que nós precisamos fazer em Santo Meio e Príncipe e é urgente e não mandar os nossos jovens para o estrangeiro como quem envia animais para os matadores que é o que vai acontecer aos moitos temos que em Santo Meio e Príncipe tudo fazer para reter os jovens no nosso país com uma política séria e credível de emprego com uma política séria e credível do país e uma política séria e credível para jovens é isto que o nosso país precisa fazer e é urgente que sejamos capazes de encontrar uma solução para os diferentes problemas que o nosso país tem confrontado que é acima de tudo o desemprego jovem é urgente uma atitude proativa para evitarmos no futuro reclamarmos de que os jovens não contribuem em nada para o país é a reflexão que eu trago para hoje espero ter contribuído e para a semana trarei mais que Deus abençoe a santo meia-príncipe ilumine os nossos dirigentes de hoje e os que sairão nas próximas eleições para que eles possam conduzir de forma firme e segura os destinos do nosso país e nós virmos a ser num futuro não distante uma nação respeitada no conjunto bem-aça a todos